...americano durante dois anos, me apresentei os... Virei regular, né, que é o... Você cagou? É o que? De carne boletada? É misto. Misto? É misto não, isso é pastel. Ah, piadinha boa. Porque a empregada dele pegava cueca com esperma. Ele tinha todo esse cuidado. Tudo, ele era meticuloso. Manipulava os pais das crianças durante anos e anos e mais anos. Porra. Estou comendo um pastel aqui, cueca com esperma. Você entregava, você entregaria, você entregaria o teu filho pra um cara desse? Que cara desse, cara? Tá louco? De seguro. Está louco? Não, 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 não. Obrigado por assistir